Muito bem, agora sim, vamos começar a conferir os preços, é tempo e dinheiro, agora vamos começar com o dinheiro, os preços básicos da agricultura vem dos hortifrutis, vem com a Mariana Aranha. Preços dos hortifrutis, oferecimento LS Tractor, Davi, no ar. Oferecimento LS Tractor, tratores projetados para o hortifruti. Muito boa tarde, Mariana Aranha, seja bem-vinda. Muito boa tarde para você também, João Batista, e claro, para todos que nos acompanham neste início de semana, nesta segunda-feira, uma ótima semana a todos. Vamos às cotações, segundo o CPI Exal, que uspe aos produtores e também atacadistas. Eu começo com o tomate salada longa-vida AA, caixa aberta ao produtor de venda nova do imigrante, cotação de R$ 88,75, alta de 7,58%. O tomate italiano 3A, até no atacado em São Paulo, segue cotado a caixa de 20 quilos em R$ 106,00 e um aumento de 11,58%. Eu lembro aqui que os preços mais altos, como verificamos na última semana, quanto aos tomates, tem como consequência a oferta ainda baixa. E segundo o CPI, o cenário de alta também ocorre, mesmo com o número maior de lotes, chamados lotes, como padrão de qualidade abaixo do ideal. O cenário, sim, deve permanecer igual esta semana. Vamos seguir? Vamos para a batata? Em tela agora, a batata Ágata Especial, saco de 50 quilos, beneficiador da Chapada Diamantina, com cotação de R$ 125,00. Na Chapada, manteve o preço sem alteração. A batata Asteigues Especial, no atacado em São Paulo, tem alta de 8,99%, saco de 50 quilos, segue cotada em R$ 138,50 no atacado paulista. Vamos para a cenoura, em tela agora, inverno 3A lavada, caixa de 20 quilos ao produtor do Triângulo Mineiro Alto Paranaíba, cotação é de R$ 40,00 a caixa e um aumento de 1,27% no preço. Sigo e falo de cebola e trago a variedade amarela híbrida, tipo 3, a saca de 20 quilos ao produtor de Brasília, tem cotação de R$ 24,17, como vocês acompanham comigo, e alta no preço ao produtor em 2,42%. Vamos seguir? Davi agora coloca a tela do ovo branco para vocês, a fonte do produtor de baços do interior de São Paulo, a cotação de R$ 120,72,30, com queda de 4,94% para o ovo branco. O ovo vermelho segue cotado em R$ 126,94,30, com desvalorização de 4,70%. Vamos seguir? Reforço hoje a nova cotação ao leite, preço médio referência de outubro, médio ao Brasil em R$ 2,33 o litro, e a desvalorização no preço em 2,22%. Encerro falando de mangue, olha que interessante, a manga tome, ao produtor do Vale do São Francisco, tem alta de 115%, segue cotada em R$ 0,91 o quilo da manga tome. No atacado, uma queda bem menor, bem aí, de 0,78%, segue cotada no atacado paulista, a manga tome em R$ 2,57. Após cinco semanas registrando consecutivas quedas, essa alta dos preços ali da manga, como eu disse, no Vale do São Francisco, foi impulsionada pela diminuição da oferta da variedade ali na região. Tem produtor, João Batista, postergando a colheita das frutas que já estão maduras para que o preço melhore ainda mais. Os preços de comercialização estão praticamente empatados com os custos unitários de produção, indica o CPEA. João Batista. Está muito certo, é oferta e demanda, tem que equilibrar, não tem bolsa de frutas porque é muito frágil, mas pelo menos tem que ter informação para fazer o equilíbrio. Se você ofertar, você derruba o preço. Sabem, a gente vê isso com muito destaque, com muita capacidade de informação, Mariana. É aqui na Olambra, no Veiling, na Olambra. Ali não é quem dá o maior preço, é quem bate primeiro. Normalmente você dá até o maior preço, você paga mais, mas você leva primeiro. Porque se você não leva o produto, as rosas, por exemplo, todas as flores, elas passam assim e vão ser destruídas ali, virar a dúbola ali na frente. Sabe para quê? Para não ir para o mercado e não derrubar o preço. Tem que ser assim. Está certo, Mariana? Muito obrigado. Até amanhã não, até quarta. Amanhã a gente folga. Amanhã é dia de referenciar os que já foram os meus antepassados, principalmente meu pai e minha mãe. Então, até quarta. Até quarta e um bom feriado com muita oração a todos. Muito bom, Mariana. Amém. Obrigado.